Boa pra nós rapaziada, começando mais um videão aqui mano, Paulinho Milgrão na voz Rapaziada, eu tava querendo falar sobre a Mix 2020 mano, sabe a Mix 2020 a mais chave de todas as quebradas? É, tô rifando ela por 10 real mano, 10 real um número rapaziada Mano, não perde essa chance família, não perde mano, 10 real apenas um número e uma montadinha chave Cês tá ligado que o bagulho é louco, o bagulho até é chave mano Mano, vou descer ali embaixo agora, vou mostrar pra vocês a moto Mano, se você for de outro estado, de outro país, pode participar mesmo assim mano Tá sem dinheiro? Mano, eu mando o link pra você pagar com cartão, pra você pagar no próximo mês que eu vim a fatura Parcelas quantas vezes você quiser E mano, é isso, marcha pra cima do problema mano, apenas 10 real né fi? Vem com nós que é tiro certo E outra rapaziada, é a Garibalda mano, acabei vendendo ela, vou gravar um vídeo com ela, cês vai ver Porque vocês sabem aí né, que a rifa da Garibalda, o ganhador escolheu dinheiro Que ele era de menor, escolheu dinheiro E outra, pode participar de menor, de maior, velho, idoso, todas as idades mano Então é isso rapaziada, vamos pro vídeo, pro que interessa E mano, link na descrição aí ó, pra comprar o número da Mix 2020 aí Que essa moto aí é 2018, 2020, 2020 e hoje E é isso rapaziada, tamo junto, vamos pro vídeo Interessados em comprar a rifa, o link vai tá na descrição, não esqueça Tamo junto, é nóis Rapaziada, dá atenção mano, a moto que tá na rifa por apenas 10 real Mano, cê vai pedir essa oportunidade de ganhar essa moto? Cê não é louco Bagulho, pilo Pilo, 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 pilo Vou gravar um motovlog com a bicha pra cês verem mano Bagulho tá verdadeira moto rapaziada, não papo mesmo Atenção ao bagulho Vou gravar um motovlog com a bichona pra cês verem aí ó E tá aí mano Qualquer lugar do país pode participar aí ó Aceita o cartão, boleto, transferência Entendeu? Só dá um salvinho que é sem erro mano O número vai tá na descrição aí rapaziada Tá na descrição aí do vídeo É só entrar no link mano e participar Vou dar uma atenção lá pra você O número é 10 real O cartão, transferência, isso aqui é mais o que nego? 10 real cê acha que tem no quarto da rua ali ó E é isso rapaziada, tamo junto Participa da motinha aqui, isso aqui vale a pena Mano, olha a brózinha, quem lembra? Olha como cê tá judiado O pai dele acabou de ter um acidente com ela Mas aí, eu vou arrumar todinha e vou ficar atrás A gente vai ter um XM1 Pode Estarteira, olha o Celestino e o cabelo dele mano Esse aqui tá lindo viu Cê tá Aí os meninos, fica de cantoneira lá em cima Vai viu, amei aí Vou lá dar um salve neles mano, que eu tô ligado que eles me acompanham Certeza O que? Será que é? Será que é? Vai tá Os meninos, tá suave meu parceiro? Tá de cantoneira caralho E aí Você me acompanha, que eu tô ligado né Os caras estavam falando que tinham fã aqui mano Que choravam pelo cara aqui Os caras não falaram aqui mano Tinha fã, que choravam Acompanhavam todos os caras aqui, entendeu Certeza, vai me bater É, cê me deu tá bom Quem acompanha, só ele mesmo? É Você acompanha não? Ele chora pelo Paulinho E você? Eu assisto E você parceiro? Também Assiste lá parceiro, já arruma o celular caralho Só se eu roubar só Já aparece lá no vidião Eu assisto lá na sua mãe emprestada, entendeu Eu assisto, ao invés de fazer outras coisas no banho é pro celular Vixe, as ideias que o outro soltou mano Os menores gostam de um grau, já tá aqui com um Só assistindo Tá um tibito, tá um tibito Logo menos é vocês, vai Alô, alô Yo, rala aqui, ó Aqui, ó Rala Ele tá empolgado nos drifts Toma Vocês moram na onde, menino? Guilhermino Lá no Guilhermino? Aí, um salve pro Guilhermino, mano Só um salvinho Que acompanha nós Não é não? Do Guilhermino também Mano, mostra esse espinho aqui, pessoal O amendoim é osso Ele não para, viu Ele não para Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Joga aí Joga aí Não Não Tem uns pitbull ninho, tu vai Olha lá Olha lá Aquela lã do passeio lá Você me bateu Não conhece a outra embriagem, hein Mota É, não Um casco de um, só um casco de um Deixa o moleque, João Essa daí é o nariz de batata Solta o moleque, puta Não, é nariz de amendoim Batatinha Amendoim, parece um amendoim daquele com vasca É, é, vai saber É, deixa o like, estamos juntos Como é, Tibita? Vou falar Não é para ele tirar para baixo, não Soltou a poupa da mão do menor mesmo Vamos ver se ele desenrola Ah 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 Toma Olha o menor, João Chora, Ábila Aí, Ábila Aí, Ábila Chora Chora aí, ó Deixa eu morrer Deixa eu morrer nada, filho, vai Olha lá Menino Toma Falei choque, Tibita Só um pouco, mas sabe andar de carro e moto Sabe andar já? Tem quantos anos? Tem 10 Ele é seu irmão, né? Sobrinho Parece que você Olha os meninos Então, salve, caralho Domingueira, você está só no pião, né? E a Mix A Mix está ali embaixo Meu Deus, meninos de trava E os graus? Quero ver os graus, Tibita Deixa eu ralar os fitilaterais dela Só vai, quero ver se vai ralar Só vai ser uma queda Vai 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 Você não tem palavra não, por isso Você está só falando só Eu vou cair? Oxi Gente, o fitilateral tem que cair pra ralar Vai Menor já já se chamou a traseira Menor Vai tomar uma ralada e vai embora Vai lá, vai lá Agora chegou Agora chegou, né? Tio Vitor nem estava com esse bagulho de grau, mané Olha Ele tinha, ele tem filho, tem mulher Aí, mané, estou suave de grau Mocota sem dar grau Aí agora Comecei a conhecer o Paulinho Comecei a conversar com o Paulinho Conheceu a Rua do Grau Rua do Grau Mas para com isso Que o Paulinho sempre fala Último grau Você é louco? Ele falou o último grau, foi? Não vai dar nada não Deus é bom Ó Ai Outro pedaço, bora Você viu? Já pegou a senha Já pegou a senha Ralou a primeira vez, esquece A semana toda aqui, ó Vou ralar, vou ralar e não conseguiu É isso que eu estou falando Daqui um dia é vocês, ó De poupilha Só no peão De quebradeira Esse menor que está aqui pegando Já quebrou mais, viu? Chega aí Quantos que é a montaninha dessa pop? Trinta a conta Trinta? Eu dou metade ou sou metade Pra você ralar aqui agora e quebrar Trinta a conta Esse real é merreca, rapaziada Pra você ganhar uma moto dessa, mano Você é louco Pede oportunidade não, mano Faça pra cima aí, ó Já compra um número lá Entendeu? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau